Estou seis anos casados, só com medo de trabalhando, para você ver. Está joelhado, está joelhado. Valeu, vai! Vai! Solicione! Vai! Boa! Vai! Boa! Solicione! Vai! Solicione! ... ... ... Boa! Boa! Na mão! Vamos ao lado! Boa! 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 Vai. 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 Forte nela, vamos! Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Vai. Tá sem força? Fica sem paladinho Valeu, vai Vai, vai, vai Vamos, essas luba ruim aí Vamos, vai, vai Vamos Dá um murro nela lá Vai, não vai segurar, segura lá Aí, ó Não pode é isso Vai Vai, vai, vai Boa Vamos, vai Vamos, vai, vai Boa Vamos Vamos Ó, vem em cima Ó, ó Boa na mão É bom pra segurar Vai, vem em cima Ó, ó Boa Vamos, vamos Ó, ó, ó Boa Bora Bora, ó, ó Tá demorando ali Tá fazendo uma curva demorada Bora Bora, bora em cima Bora 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 Bora, bora, bora Toca firme, menino Boa bola Toca firme na bola, toca firme na bola Vamos firma a perna Toca que o cara tá falando, toca que o cara tá falando, velho Vamos, para não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Chega aí, Lelé Vamos, vamos Bora, bora Vem que corre Tenta rápido, tenta rápido Bora Bora Mais uma do passe Mais uma Vamos, vamos, vamos Bora, bora Aí Guigui, vamos usar só a água aqui, Guigui Tchau, tchau. Você é louco, estou morrendo, estou morrendo, espera a morte. Obrigado.